Boa tarde, realmente, até que enfim chegou a semana do jogo, né? Ansiedade grande, praticamente dois meses treinando desde a nossa apresentação. E chegou a hora, chegou a hora que a gente esperava. Essa semana vai demorar um pouco a passar até chegar domingo, vai ser mais ansiedade ainda. A gente se preparou bem, se preparou muito, né? Visando essa competição, então estamos todos ansiosos pela estreia, mas também preparados. Acredito que a equipe fez a preparação que deveria ser feita, tanto a parte física quanto a parte técnica. Praticamente reuniu vários jogadores que nunca tinham jogado juntos. E esse tempo de treinamento foi essencial para esse entrosamento, para essa adaptação. E deu para ver que foi montado um grupo muito bom, tanto de atletas quanto de pessoas. São homens de bens e atletas da melhor qualidade. E isso facilita bastante. Quando se tem amizade no grupo, quando você gosta do seu companheiro, tanto dentro de campo quanto fora de campo, isso facilita muito o desempenho. E o Botafogo hoje é um grupo muito unido, um grupo de amigos e com uma qualidade muito boa. E a gente tem que transferir isso para dentro de campo, que é o que a gente pretende a partir de domingo contra o Gama. Bom, o Gama é um dos times que mais investiu na contratação de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. A folha do Gama, inclusive, é de 400 mil reais. Entende que, de cara, já é o grande desafio do Botafogo no Campeonato Brasileiro? Antes da competição, é taxados alguns favoritos, né? Aqueles times que investem mais. Tem aqueles que não têm tanta tradição e entram como franco-atirador. E, na minha opinião, para mim, de cara, pegar o Gama já é bom. Já é bom porque já vai pegar um time com um investimento maior, já vai pegar um time com uma torcida, com uma tradição no futebol, assim como também é o Botafogo. Então, de cara, a gente já pega um desafio grande e já entra na competição sabendo o que é que vai encarar pela frente, né? Já pega um time como o Gama. Com a preparação que eles fizeram, com a folha que ele tem, com o investimento que fizeram. Então, para a gente, é a melhor coisa possível. Melhor coisa porque já pega um time bom, já pega um time que está com esse status aí de favorito e a gente já vê o que é que é mesmo. Elton, boa tarde. Na última sexta, foi o último jogo treino e o Vega usou, experimentou uma coisa diferente. Você, inclusive, começou no banco de reservas, mas depois, na entrevista coletiva, ele veio aqui e disse que foi apenas um experimento. Que ele pretende usar aquilo que ele trabalhou quase nesses dois meses, nesse um mês de preparação, falando dos trabalhos com bola, que é você ao lado do Guaru. E, olhando o jogo treino, você e o Guaru dão uma leveza ali para o meio campo, né? Com o Rodrigo, não querendo menosprezar, mas ficou muito duro. E vocês dão essa qualidade um pouco melhor ali no meio campo. Você também quer ver que essa forma do Guaru, de você atuar ali, ao lado do Nunes e também do Francis, é o melhor que o Botafogo tem para iniciar essa competição? Do mesmo jeito que o Vega falou para vocês que era um experimento, um dia antes do jogo treino contra a Penapolense, ele falou para mim que ia fazer experimentos. Porque dentro da competição, como é uma competição muito curta, vai ser muito difícil você fazer experiências, então já tem que ir com o time na cabeça, com alternativas na cabeça. E o jogo de sexta-feira foi isso. Entrou com uma formação com praticamente três volantes, né? Com apenas o Guaru na armação. E dependendo da proposta do jogo, é uma formação que pode dar certo. E dependendo do jogo também é uma formação que pode não dar certo. Jogando do jeito que a gente estava treinando, com dois meias e dois atacantes, o time fica um pouco mais ofensivo, sem perder a parte defensiva, mesmo porque a gente que joga um pouco mais aberto, no caso eu e o Francis, temos voltado e fazendo essa recomposição e fechando bem os espaços. Tanto que nosso time dificilmente tomou gol. Dificilmente a gente estava vendo durante a semana a edição do jogo contra o 15 de Piracicaba. A formação das linhas defensivas nossas, tudo direitinho, encaixa, então isso daí está sendo bem trabalhado, mesmo com a formação teoricamente mais ofensiva. E essa questão de leveza que você falou, é óbvio que fica mais leve por você ter dois meias, você ter um atacante de velocidade que é o Francis, você ter um pivô, um cara lá na frente que segura a bola que é o Nunes. É diferente você ter um quarteto desse na frente do que ter um quarteto mais defensivo na parte de intermediária para trás, no caso que seriam os três volantes. Mas isso o Veiga vai saber utilizar as duas formações, vai saber utilizar as peças que ele tem, essa semana agora vai ser de ajustes finais, da parte tática, e se ele vai botar tudo em prática, vai treinar tudo, e a gente vai chegar na competição com o time preparado para qualquer situação. A gente vai jogar fora em campos ruins, onde a técnica não vai prevalecer, vai ter que ser na força, vai ter que ser na vontade, e a gente precisa estar com formações defensivas, formações ofensivas, jogadores que entrem para segurar, jogadores que entram para resolver, e eu acho que essas alternativas o Veiga tem todas elas e está trabalhando bem isso. Essa semana também você falou que vai ser de ajustes finais, mas também a diretoria tem se preocupado, porque nós temos visto na Série A, Série B, jogadores reclamando com arbitragem e recebendo o cartão amarelo. Acabou aquele negócio de conversar com o árbitro, e isso como é um campeonato nacional, mesmo sendo a quarta divisão, poderá acontecer, tanto é que até um palestrante vai vir conversar com vocês. Se acha isso válido, se você é um jogador inteligente, principalmente dentro de campo, ver que não é para ficar conversando mais com o árbitro, pegar esses exemplos de outras divisões e trazer para a realidade do Botafogo? O Veiga, semana retrasada, ele conversou conosco sobre isso, veio com um papel que mandaram aqui para o clube, vai ter essa palestra que você falou, ele falou disso, e já foi adiantado para a gente a forma que a CBF está querendo padronizar a arbitragem brasileira. Eles estão querendo fazer um padrão mais europeu, onde não tem conversa com o árbitro, onde o árbitro não está dando tolerância para conversinhas, para reclamações, para isso e aquilo de jogador. E a gente está vendo aí nas competições, na Série A, na Série B, o jeito que os árbitros estão lidando com os jogadores, seja ele o jogador mais famoso do time grande ou aquele do time intermediário, os caras estão tratando do mesmo jeito. E eu acho que na Série D, por ser uma competição nacional, isso vai ser pior ainda, porque vai vir árbitros que apitam Série A, vai vir árbitros que apitam campeonatos maiores, vamos dizer, para apitar a Série D. Ele gosta de apitar a Série A, ele não vai gostar de apitar a Série D, então ele vai chegar na Série D mais rígido ainda, na minha opinião. Mesma coisa de jogador, a gente joga A2, aí vem árbitro que apita A1, vai apitar o jogo, é totalmente diferente, os caras se impõem mais, os caras se acham ainda maiores do que a autoridade que lhes são dada. Então, acho que na Série D, isso vai pegar bastante, e aqueles jogadores que são mais nervosos, que gostam mais de debater com o arbitragem, vai ter que se controlar. Até o próprio treinador mesmo, ali na beira do campo, vai ter que se controlar com o quarto árbitro, para não ser expulso, e a gente não ter problemas dentro de campo por reclamações. Eu acho que no futebol hoje em dia, não cabe mais a gente ser suspenso, prejudicar a equipe, alguma coisa, por reclamação. Porque não adianta, o treino, o juiz falou, está falado, não adianta, não adianta. A gente vai reclamar de quê? Ele vai voltar? Não vai, só vai se desgastar. É tentar tratar ele da melhor maneira possível, da forma mais respeitosa possível, e falar o menos, e jogar a bola, que é isso que a gente tem que fazer lá dentro. E a bola, que é isso que a gente tem que fazer lá dentro.